Eu acho que não se pode arriscar, pura e simplesmente, antigamente sim, mas neste momento, com todos os meios e com todo o conhecimento que temos, não se pode arriscar, pura e simplesmente. A consciência permanente do risco é um sinal de inteligência? Eu acho que sim, porque não sabemos. Mais uma vez vou usar a minha área, a montanha. Muitas vezes não controlamos todos os fatores, todos os elementos, a meteorologia, o gelo, todas aquelas possíveis avalanches, quedas de pedra, aquela pedra pode estar lá há um milhão de anos e em determinado dia decidir cair. Também não sabemos quem são as pessoas que estão à nossa volta. Na opinião de João, para prevenir a infecção VIH-Cida, qual é a escolha inteligente? No caso que estamos a falar das relações, é sem dúvida o preservativo.